Agora vamos falar de um triste fato. A maioria das pessoas comemora o Natal junto aos seus familiares, mas parece que esta não é a realidade de alguns idosos que moram em um asilo aqui em Bajé. O final de ano é um período de se confraternizar com a família, mas para esses idosos isso não acontece. É que a maioria deles não recebe visita dos familiares, nem mesmo na época do Natal. A idade começa a chegar e com ela muitas dificuldades. Na Fundação José e Alta Gomes, cerca de 50 idosos são atendidos e a maioria deles não vê a família há muito tempo. É o caso de Dona Deyma. Ela não tem notícias dos parentes há pelo menos oito anos. Não tenho comunicação nenhuma com a minha família. Nem eles sabem de mim, nem eu deles. Eles gostariam, eu encantadíssimo na minha vida, se supieram a notícia deles. Mas não tenho comunicação. O meu filho a mim não, que está aqui em Bajé, mas ele não me quer para a família dele. Ele não quer, porque eu não criei ele. Segundo esta enfermeira da instituição, o abandono é uma situação comum. Alguns não têm familiar, outros têm familiar e estão distantes por problemas familiares mesmo. E outros não vêm porque não querem o convívio. A gente não sabe explicar porquê. Agora mesmo, na época de Natal, eu acho que dá para contar uns seis ou sete que saem. Dos 47 que nós temos hoje. Para amenizar o problema dos idosos, várias entidades costumam fazer trabalhos voluntários. A fundação fica aberta à visitação do público. A gente precisa muito da comunidade para manter esse convívio. Porque só nós a gente não consegue, porque a gente faz parte da família deles. Porque a gente passa a maior parte dos nossos dias aqui dentro com eles. Além de carinho, a entidade precisa de doações. São utilizadas cerca de 200 fraldas e 40 litros de leite por dia. Quem quiser ajudar, basta entregar os donativos no local, que fica na rua Félix da Cunha, 510. É realmente uma triste realidade. E a reportagem que você vai ver agora mostra uma verdadeira prova de amor. Um casal resolveu adotar três crianças no dia de Natal. O Natal é uma data que simboliza a família. A confraternização. Um momento para pensar no outro. O espírito desta data envolve a todos e parece que faz as coisas especiais acontecerem. Um exemplo disso é essa família. O casal resolveu adotar as três meninas no Natal. Foi Natal de 2010. A gente conheceu Camila, Adriana, trabalhando no Contro Conselho Tutelar. E apadrinhou ela. Até eu meio relutei no início. A gente vai se apaixonar. Então ela pegou e realmente aconteceu. A gente se apaixonou. No decorrer da história, a gente acabou conhecendo as outras duas irmãs dela. Demorou seis meses esse processo. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Geriel e a esposa sempre quiseram ter filhos. Mas Adriana acabou tendo dificuldades para engravidar. Quando conheceram Camila e suas irmãs, o encanto foi imediato. Viram ali o momento certo de construir uma família. Tosseram muita felicidade para nós. Foi um presente de Deus para nós. Foi o nosso maior presente de Natal. Foi ter essas três moças com nós aqui. A mais nova tinha apenas um ano e a mais velha quatro, quando foram adotadas. Hoje, dois anos depois, elas são crianças felizes. Como era a tua carinha quando tu tava lá na casa da menina? E que depois que o papai e a mamãe te pegaram? Ai, que amor! Que coisa que eu tava lá na casa da menina? Triste. Tu era triste? E agora? Feliz. Por que que tá feliz? Quem deu o papai e a mamãe pra você? Papai do céu. Meninos e meninas de todas as nações. Como amarão esse dia, o Natal é muito bom. Natal é tudo isso, né? Não é só presente. Natal tem um verdadeiro sentido. É o que eu quero desejar a todos. Você, às vezes, que tá em casa e tá assim, olha, gostaria tanto de ajudar uma criança. Gostaria tanto de fazer algo. Olha, adote uma criança. Melhor coisa que você faz. A criança, ela vai te alegrar, vai te trazer felicidade, vai te trazer paz. E você vai estar podendo dar, né, pra ela uma vida nova. A gente deu uma nova vida pra elas. Como elas nos deram também, né? Esta talvez seja uma história em comum, que simboliza o verdadeiro espírito do Natal, a família. Seja ela com laços de sangue ou não, o importante mesmo são os laços de carinho entre as pessoas. E o Jornal da Campanha, com reportagens e especiais, vai ficando por aqui. A equipe da TV Nativa deseja a todos um ótimo Natal. Nosso encontro é amanhã, 15h para 1h, logo após o Nativa Esportes. Até mais. Até mais. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma